Sobrinhos e sobrinhas, a titia tá na área! Ihuuu! Vocês precisam ficar comigo até o final desse vídeo, porque a última parte tá imperdível. Não vale pular pro final, hein? Vamos nessa? Hoje eu quero informar pra vocês que não tem quantidade exata dos ingredientes, tá? Utilizei mussarela, piquei, mas você pode comprar ela já fatiada. Eu usei também mortadela, comprei aqueles pedaços e piquei. E agora a gente vai usar a massa de pastel pronta. Vamos rechear o nosso pastel, cola o tanto de recheio que você quiser. É muito a gosto do freguês a receita de hoje. Pra dar aquele gostinho especial eu coloquei orégano, fica muito bom. Comenta aqui embaixo qual é o sabor de pastel que você mais gosta. Vamos lá! Agora a gente tira a rebarba do pastel e prensa ele com o garfo. Ele fica super bonitinho. Melhor que o da feira, hein? Vale a pena testar essa receita. A novidade tá pra chegar. Gostaram, né? Sanduicheira. A gente vai fritar esse pastel na sanduicheira. Aí vai depender de vocês. Se você quiser deixar sete, cinco minutos, depende muito. Eu gosto dele bem moreninho. Não faz sujeira. Não precisa gastar óleo. E o melhor de tudo é que esse pastel ele fica super sequinho e crocante. Se você ainda não faz parte do nosso grupo, eu vou deixar o link no primeiro comentário dessa receita, ok? Não vai embora não que ainda tem mais, hein? Fica comigo. Para o sabor desse pastel, eu utilizei presunto, duas fatias, queijo mussarela novamente, a gosto. Duas rodelas de tomate. Azeitonas. E para finalizar, o orégano. Dá o gostinho especial. Aqui na minha cidade, o nome do sabor desse pastel é de Bauru. Comenta aqui embaixo, como é o nome. Esse aí na sua cidade também é Bauru, que se chama esse pastel. É um dos meus preferidos. Essa receita é simples, barata, não tem segredo e deixa qualquer um feliz. Porque me fala, quem é que não gosta de pastel, né? Olha o queijinho, que delícia. E agora o mais esperado sabor é esse, Romeu e Julieta, queijo com goiabada. Ficou maravilhoso. Esse foi o melhor de todos, na minha opinião. E hoje a nossa beijoca especial vai para a Kelly Regina, lá de Sumaré, que postou uma foto do bolo de leitininho que ela fez lá no nosso grupo. Beijo, Kelly. Gente, a receita de hoje foi essa. Pastel feito na sanduicheira, sem bagunça, sem fritura. Muito bom. Super rápido. E é isso. Gostou? Não esquece de deixar seu comentário, aquele amei e compartilhar, tá bom? Beijo da titia e até a próxima receita. Fui!